E aí galera, beleza? Acho que deve estar um pouco desfocada, né velho? Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar um melhor... Esse bom, ele é meio bruxo, né velho? Bora ver. Ah, agora. Beleza? Se ficou feioso, o bruxo lascou, velho. Só tem esse mesmo. E aí? Tranquilo galera? Beleza? Meu nome é Flávio. Vou começar. Meu nome é Flávio. Mais conhecido como Hulk. Luciano Hulk. Aí eu coloquei meu canalzinho lá na internet. Hulk 36. Beleza? Então. A parada é o seguinte, turma. Se vocês verem meus vídeos, pai, não gostam. Apesar de que eu estou só filmando só... Paisagem da pista, meu irmão. Geralmente só que eu vou, deixo de ir assim, um caminho, um pá, pá, tal e essas coisas. Pode ser que eu pegue algum flagrante rochê de um dia, né velho? Deus queira, né? Mas... Enquanto eu estiver só filmando algumas coisas, tudinho, tá? E depois aí eu estou indo, meu irmão. Estou empurrando, velho. Hoje, vê aí, ó. Estou aqui, ó. Estava tomando uma. Estava não. Estou tomando uma. Dá um mergulho aqui na piscina torta. Tal. E conversar besteira. É bobagem. Bobagem. Tá ligado? Bebo não conversa nada bom, pra falar a verdade. Bebo só conversa bobagem. Por isso, minha motinha está guardada. Minha verdinha. Que é isso aí, velho. Falou de piscar. Poxa, eu senti a falar de piscar, doido deus. E pronto. E... Galera, a parada é a seguinte, velho. Eu... Estou aqui. Tomando banho. Tendo onda. Amanhã está dormindo. Que se eu acordar e me ver aqui na... Na caixa d'água. O bicho vai me pegar. Não vai dar certo. É... Estou tomando... Uma pituzinha. Estou só olhando pra lá, porque eu estou ligado nela. É... Tuma... E o negócio é esse, velho. É tubar. Curtir. Tirar onda com a vida. Tirar onda na vida, né? Com a vida, não. Que ninguém pode tirar onda com a vida, não. Tirar onda. Uma boizinho. Estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas é o que, né, velho? Minha mamãe está dormindo. A gente está aí, ó. Nesse rolo todinho aí, hein, velho. Olha ela, olha ela. Amanhã? 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 O que é que eu... Eu já estou na caixa d'água, não sei o que... Papapapá. É porque senão... A esposa de... A esposa do meu irmão... Aqui, ó. Como ela aqui atrás, ó. É cabulosa. Vai reclamar. Estou ligado, né? Você está ligado já, né? Doido é doido, né? Doido sou eu. Doido sou eu. Estou estando suado. Amanhã? Estou estando suado lá dentro. Ela está aí dentro, mas está disfarçando ela. É porque eu estou conversando. Ela quer... É amanhã? Estou escutando. É isso aí, galera. Qualquer coisa. Qualquer, 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 qualquer. Como sempre. E... É aquilo que eu digo a vocês sempre, velho. Digo a vocês sempre que eu vou... Não, mas vou dizer a vocês sempre. O pai era o seguinte. Estudar. Estudar. Para não ficar bom. Igual o Flávio Ferraz. Igual a mim. Estudar. Terminar totalmente os estudos. Fazer faculdade. Turminho. Pra, pra, pra. Graças ao Pai do Céu. Eu sou uma pessoa altamente... Desenrolada em relação à minha profissão. Eu trabalho na área de vigilância. Nunca fiquei desempregado. Sou uma pessoa que... Tenho minhas virações e faço. Continuo fazendo. Sou um homem. Não uso droga. Não gosto de droga. Porque droga é uma porcaria. Droga é uma babaquice. Quem usa droga é um babaca. Nojento. E... A droga, meu velho. Aquele negócio, velho. Não só traz a você só... A viagem só do momento. Você se fudeu. Gachou o seu dinheiro. Amanhã vai querer viajar mais. Vai viajar mais. Viajar mais. Viajar mais. Viajar mais em que serviço. Já fudeu você. E o dinheiro que você não tem. Você vai fazer o quê? Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você quer dinheiro. Quer... Quer se drogar. Quer se... E aí, e aí, velho. Você vai fazer o quê? Não tem mais não, doido. Você se fudeu, ué. É feito Dilma. 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 Dilma é uma resenha, velho. Dilma ainda tá no poder. Porque ela ainda fica viajando. Eu acho que Dilma tá no poder. Porque ela tá ganhando dinheiro. Que é o salário dela. Que é alto. Mas é que ela é rica, né? Tem dinheiro, né? Mas me diz aí. Qual é o de Dilma? Oxi. Vou cair fora. Eu tenho... Ah, meu irmão. Eu tinha vergonha. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha, velho. De estar ainda no poder. Feito ela. Eu diria. Eu vou cair fora agora. Eu não aguento mais não. Por que que ela não vai... Ela vai bater pro anunciamento agora? De um trabalhador? Sexta-feira agora? Vai? Se fizer, beleza, velho. Mas se ela não fizer... Que eu já ouvi falar que ela não ia fazer. Mas se ela fizer... Eu tô dizendo que eu não sei. Se ela fizer... É porque ela é uma maluca, velho. Porque ela vai levar um panelaço. Show de bola. Aquela galera vai tirar uma onda com ela. Ela é uma bandida. Dilma não vale merda, não. Dilma lascou a gente, olha. Mas... Tá assim mesmo. De novo, meu irmão. Isso é uma tampa, viu? A tampa daqui da caixa. Tá rodando. Da segunda vez já. Então, galera. Beleza. Desculpa aí o meu comentário. Entendeu? Eu tomei uma... E mesmo que eu tivesse tomado... Eu diria a mesma coisa. Em relação a política. Que fala de política pra mim. Olha, política pra mim. É política, futebol e religião. A religião ainda dá pra discutir. Isso leva a um Deus. Que é o Papai do Céu. Só. Dá pra discutir. Futebol... A discussão é pior. Daí confusão e brigas. Religião ainda é menos. E... A política... A religião e política. Política é você ter um negócio. Tem uma coisa, né? É discutir tudinho pra cada atenção político. Beleza. Não vale merda. Religião e futebol. A religião você discute, mas dá pra levar o pessoal pra Pai do Céu. O futebol, meu velho. Eu digo a você a mesma coisa. É babaquice. É babaquice. Problema de quem não... Quem tá com raiva o que eu tô falando agora. Quem discute futebol é babaca. Quem discute futebol é babaca. Quem tiver achando ruim... E pode chegar na minha cara que eu diga. É babaca. Babaca. Porra de futebol, meu irmão. Vindo pra porra de um campo de futebol no estádio. Pra tá vendo a porra de um bocado de macho correndo. Chutando e balançando os cunhões. É o fresco. É o fresco. Político ainda mexe com o negócio que o dia da gente. Mexe com o beleza. Você discute, mas também é outra coisa que não vale merda discutir. Mas tem um cara de macho correndo. Bate. Bate fulano. O cunhão no carro fez. Bate cigano. Vou te matar, porra. E os caras ficam matando os outros por causa de porra de futebol. Vai te fuder, caralho. Oxe. É o banho de fresco. É o negócio de puto, velho. Se fosse um cara de mulher correndo, batendo bola. Você ainda fica ainda olhando. Mas mesmo assim, entre asas, você cai fora. Se fosse MMA, os caras tão porrado e tão caceto. Você ainda assiste porque é pau, doido. Mas futebol, doido. Os caras tão tudo milionando, tirando onda. Vai dar dinheiro aos médicos, porra. Vai dar dinheiro aos vigilantes. Vai dar dinheiro aos trabalhadores, meu irmão. Professores, velho, que tão fazendo greve agora. Vai dar dinheiro a eles que tão certo, meu irmão. Professor, tá tudo certo. Tirando onda porque tão certo. Salário deles. Tão defasado. Tá defasado. Ih, porra, nenhuma não, doido. Quem tiver achando ruim aqui, ó. Que se lasque. Porra de futebol, doido. Porra de política. Oxi, vai. Vou botar minhas costas agora porque meu... Minha pitoca tá... Tchau, tchau.